Festas e Eventos TV Um oferecimento de Churaps Puro ou com amigos Mas sempre em grande estilo Uma festa com muita gente bonita Que rolou no estádio Morenão, aqui na nossa capital Veja quem circulou por lá O maior evento de música eletrônica De Mato Grosso do Sul em um estádio de futebol O Garage Seidio Chegou a sua terceira edição E dê uma olhadinha agora no que rolou na primeira edição Em 2007 Música E agora Na segunda edição em 2008 Música 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 Em 2009 Sou a terceira e maior edição Música Música Que todas as festas deviam se espelhar nessa festa Com certeza Tá ótimo Música 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 Ano passado estava muito frio Todo mundo ficou até tarde Esse ano com certeza Esse ano com certeza Com certeza que todas as calor vão ficar também Música Música Eu quero amanhecer aqui Eu quero ficar até o final Eu sei que ainda está só começando Que tem muita coisa que eu vou pela frente ainda Música 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 Estrutura jamais vista em Campo Grande DJs internacionais que revolucionam o cenário da música eletrônica no mundo E pessoas que estão a fim de se divertir O Garage Stadium reuniu isso e muito mais Entrando para a lista das melhores festas do país Hoje prova mais do que nunca Que a cena eletrônica do estado do Mato Grosso do Sul Principalmente em Campo Grande É uma das melhores cenas eletrônicas do Brasil hoje em dia E basta vocês olharem a festa com o Lanap que a gente fez E com toda a produção que a gente fez É o resultado que vocês estão vendo agora aí E espero que isso tenda a melhorar cada vez mais Música Música Elogios não faltaram Está aí, ó É uma festa gigantesca Uma das melhores festas do país Com certeza E é nessas festas Como o Garage Stadium Que a gente percebe Que realmente Nós estamos bem Bem de eletrônica Música Cerca de 7 mil pessoas Curtiram a festa mais aguardada do ano A expectativa diante deste evento Foi tão grande Que atraiu olhares de várias partes do Brasil Essa festa já tinha ouvido falar muito em Cuiabá O Line está muito bom Um DJ muito conceituado mundialmente E me emprestou a estrutura O pessoal A animação E a festa está super bonita E dá um todo mundo de parabéns, Garage Música O resultado é o que vocês estão vendo A festa durou até as 9 horas da manhã E deixou um gostinho de quero mais Quem não foi, perdeu E o que resta agora É esperar a próxima edição Música Fique com a gente no site EventosTV.net A nossa hospedagem e transmissão Você sabe que é garantida Pela Top Internet Soluções Empresariais Festas e EventosTV Festas e EventosTV Há 7 anos Você e todo mundo vê Fique com a gente no site